salve salve farofeiros e farofeiras bem vindo ao nosso canal meu nome é rodrigo e hoje vou estar mostrando pra vocês uma incrível coleção de cartão telefônico tem pessoas que nem sabe o que é cartão telefônico em pessoas aí da criançada e não sabe cartão telefônico eu vou estar mostrando pra vocês é uma coleção incrível com mais de mil cartão telefônico beleza quem não sabe que é cartão telefônico comenta aqui que não sabe e quem sabe comenta aí e como é que se tem cartão telefônico aí beleza inscreve-se no canal seja membro do canal que é muito importante ser mesmo só ser membro por dois reais bora lá isso aqui são minha coleção de cartão telefônico certo essa pasta aqui só tem muito cartão tem uma duas três quatro pasta eu não vou mostrar todos cartão vou fazer um vídeo depois é mostrando coleção por coleção certo essa pasta minha pasta aqui é minha pasta especial essa pasta que eu não troco não vendo e nada certo aqui tem cartão que vale até uma boa quantia dinheiro e essas pastas aqui são as pastas que eu troco certo são as pastas que eu troco que eu que eu negocio tal esse cartão telefônico eles tem uma boa uma grande história que foi minha mãe que juntava na época quem lembra da história do binguello rodriga cheio de histórias é mas juntava o senhor dos anéis vou mostrar vou mostrar detalhe por detalhe depois no outro vídeo eu me juntava cartão telefônico meu pai também juntava e depois eles parou de juntar e eu consegui juntar ó isso aqui só o começo aqui é só filmes depois vou mostrar detalhe por detalhe alguns 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 filmes aqui que eu nem sei quem são entendeu que eles são de filmes furem duas rodas depois vou fazer um vídeo detalhe por detalhe então tem acompanha essa saga que vai ter bastante vídeo explicando e então a barata meu deus ele faz tanto bem ó se te pica para o amarelo e o guio que são os desenhos que eu separo por etapa os desenhos cada um separa de um jeito ó numeral tem completo e aqui tem mais um aqui é o que é que monta um e todos tem dois é que eu sempre gostei de guardar dois também não tipo um e outro deus todos eu guardo dois os que eu tiver né aqui ainda tem mais um aqui ó que é o aqui ó é a cabeça do jogo aqui é aqui atrás é um isso aqui ó como é que fala amarelinha também ela se monta amarelinha tá vendo eu tenho esse aqui aí completa aqui ó aí dá vai apontar amarelinha não não vai ter o 10 ó entendeu aqui tem esses nossa você lembrou que tava guardado ali ainda eu lembro gente aqui a gente tá falando de 20 anos 20 anos atrás é olha esse trem entendeu eu vou mostrar todos vocês em detalhe cara aqui são as cidades ou é país não sei como é que a gente fala jamaica como é só um país paízes novelas da cor do pecado da cor do pecado eu gostei big brother né do big brother nossa qual big brother é esse esse nem sei ó big brother deve ser um ó o que é o que é tem um monte ó o que é o que é a parte do corpo que mais costa tá vendo ó a parte do corpo mais costa qual é não sei não agora eu vou querer volta lá depois eu vou morrer de ansiedade no próximo vídeo ó aí ó porque a planta não fala tá vendo ó que é o que é beleza aqui são um tem um não tem uma atrás eu quero saber qual parte do corpo mais costa aqui é uma série de idiomas aqui são os idiomas tá vendo ó a sessão da série do idiomas aqui são os presidentes tá vendo ó aqui ó assim né é que tu faz aqui é os presidentes ó os presidentes aí ó da época o que tá faltando assim galera é que faltou completar a coleção que deu porque agora não tem mais a nossa que é a banda de rock esse que tá completo está completa aí talvez está completa é aqui ó esse aqui é o número 2 cartão de 6 a unidade foi criado 6 deu então se eu tenho 6 tentou então 1 2 3 4 5 6 estão toda completa coleção completa também depois eu vou explicar fazer o vídeo explicando direitinho como é que vem essas partes aqui quando a ver quando foi fabricado na época a questão de futebol aqui são os falamos ou clore é lendas brasil é ó eu separo tudinho aqui são também de de trânsito parte de trânsito tendo e rap e rap aqui são as lendas é lendas para falar não é que tem que ter esse monstro do agnesse isso aqui não sei o que galera é muito cartão gente é muito 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 mesmo que a gente vai ser o meu ó signos ares 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 peixe tem um monte e tem os faltam completou aqui são dos boas das coisas antigas que eu vou lembrar o que são então mas tudo é uma história nossa da pizza esse aqui são curiosidades aqui ó que é legal esse aqui ó deixa eu abrir uma pra você ver isso aqui eu gostava disso aqui ó aí tem que ler atrás ó a guerra dos mundos uma das maiores guerras tá vendo aí fala o que aconteceu quando foi criado o rádio agora deixa deixa eu focar uma das maiores guerra as maiores mentiras ah tá aqui são as mentiras as maiores mentiras que tem um aqui ó e ele leu as maiores guerras porque ele é assim mesmo ele inventa palavras da cabeça dele tá vamos mostrar depois detalhe aqui é a pizza completa completei a pizza foi difícil completar ela é assim mesmo cada um sabor eu tenho vontade é barato é barato subindo aí ó aqui são as coisas que dá pra você fazer ensina a fazer de papel origami que nem o professor da casa de papel olha essa aqui ó não deu pra completar a série não eu completei a série só quatro bebê mãe aqui são algumas coisas também que tem também é uma série também é uma coleção galera não dá pra mostrar tudo não é uma dinheiros então aqui é alguma coisa também tudo é tudo é a mesma coleção é a mesma coleção aqui são as coisas antigas os dinheiro os carros o trem entendeu e os mais antigão deixa eu ver se você quer aqui é ele é preto atrás esse aqui cuidado pra não ligar aí ó ó deixa eu mostrar pra vocês esse aqui mostra ó fui criado oitenta e seis desse eu mostro tudo aqui atrás ó cinquenta unidades eu tenho uma das cinquenta tá aqui ó tá vendo aqui é os telefone quem lembra gente do orelhão aqui ó esse aqui ó orelhão tinha um orelhão lá na tijuca onde eu morava se na sua cidade tem um orelhão comenta aí que tem um orelhão na sua cidade ó aqui os telefones as coisas antigas eu não cheguei a ver nenhum desses não isso deve pedir nenhum também não isso aqui é a marca fotográfica do telefone é telefone é aqui não sei o que que é é telefone também isso aqui também eu não consigo completar é tudo segunda-feira, 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 segunda-feira mas é de coisa diferente aqui é a das olimpíadas na época eu não completei também é maior difícil de completar assim ó cada uma das olimpíadas essa aqui são de águas um concurso de águas sim tá vendo é coleção demais ainda a parte das olimpíadas essa aqui é também é que eu vou levar de todos de cabeça galera curiosidades mundiais aqui ó tá vendo aqui o que que eu ia falar ó curiosidades mundiais vem esse cartão amarelo aqui ó lembra curiosidades mundiais certo aqui ó em um jogo em jogos mundiais o maior número de expulsões ocorreu em 1998 com 22 jogadores expulsos no decorrer do mundial da França então aí aqui ó tá vendo aqui ó esse cartão é o número 3 de 10 entendeu então só existe 10 no mundo não é não existe mais cartões desse mas para completar a coleção a coleção é até 10 entendeu na coleção é até 10 e eu tenho a coleção mas tem um lugar aqui que mostra aqui não vou lembrar de cabeça aqui mas tem um lugar que mostra quantos foram fabricados quantos cartão desse tem no mundo não sei viu o rapaz mostrando aí ó de 10 então aqui ó tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faltou 4 pra completar entendeu essa aqui eu completei ó essa aqui galera a bandeira a bandeira do Brasil completa isso aqui vale uma nota uma nota preta isso aqui ó deixa eu ver vamos ver então ó essa aqui ó depois disso aqui tem uma que é inédita certo mas eu não vou mostrar eu não vou mostrar agora vou mostrar no próximo vídeo isso aqui ó isso aqui é top essa coleção aqui quem quiser acompanhar vou mostrar no próximo vídeo essa coleção vale mais uma nota preta já dá pra ver mais ou menos dá quem veio quem veio ó quem conhece sabe beleza depois eu vou falar sobre ele essa aqui eu vi hoje ó o cara mostrando esse avião aqui ó certo beleza aqui foi depois eu vou falar vou fazer um vídeo explicatório pro top é muito muito cartão esse aqui ó deixa eu ver essa pasta essa pasta aqui é o que eu levava pra trocar você viu que lá tem as partes do essa aqui ó aqui tá a sequência dos filmes e tudo e tem os negócios é a mesma sequência mas aquelas que eu não dava muito valor acho que eu assisti esse filme aqui é que eu não dava muito valor e eu usava pra troca eu usava a parte aqui é a mesma sequência aqui ó ó esse aqui eu montei ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui é a do folclore você junta aqui e eles montam só mas isso aqui é o que não me interessava muito então isso aqui eu usava pra troca você lembra da pasta que tinha o os números os números aqui eu uso pra troca tipo é a mesma sequência que tem lá mas eu não dava valor então eu trocava gente eles estão intactos ó intactos os cartões tudo novo tudo na pastinha 20 anos aqui ó você lembra que tinha lá no outro também então aqui eu uso repetido mas aqui eu uso repetido 3 vezes ah que bonitinho vou explicar pra vocês ó aqui ó se eles vêm colocar pra troca é porque já tem 3 desse eu tenho porque lá eu guardo 2 que eu mostrei pra vocês lá eu guardo 2 então quando eu achava o terceiro tipo repetido aí eu trazia pra troca porque lá a maioria daqui tem 2 ó esses caras aqui tá lá eu mostrei pra vocês então que vêm pra cá tinha cartão daqui os caras mano e o cara dali eu falei não troco dali não dali era minha coleção é né até hoje ainda é então aqui é os repetidos e eu já quis jogar tanto fora esses cartão ó vou mostrar isso aqui ó não vai dar pra mostrar tudo eu vou fazer mais vídeo aqui já é os animais e frutas ah de bonitinho deixa eu ver se dá pra focar pra vocês aí temos também em cima oh é os doguinhos essa pasta aqui eu também não troco essa pasta aqui ó essa aqui foi quando eu comprei meu plasma o primeiro plasma que eu comprei veio esse aqui eu estampei com plasma quem lembra do tênis plasma? novos tênis plasma 90 eu acho plasma 90 eu acho sei lá como ele fala então aqui é os animais aqui eu tentei montar uma pasta só de animais na época ó tem bastante animais olha meu irmão então galera vou mostrar depois no próximo vídeo esses aqui certo? vou fazer vários top quem gostou comenta aqui certo? comenta aí quem tem cartão comenta também se quiser mais vídeo comenta aí que vou trazer mais vídeos sobre os cartão telefone que ainda tem mais pasta pra mostrar beleza? e é nóis até o próximo vídeo tchau